Amigos do Teodoro e Sampaio, oferecimento Havan, é tudo de bom Slipstar, o colchão de uma vida nova Amigos de todo o Brasil, nós estamos iniciando mais um Amigos do Teodoro e Sampaio Um abraço do Teodoro Um abraço do Sampaio Marcelo Teodoro Bença Sampaio Tudo bom? Bom Ficou bom Bença vai Saludenciano, mais um Amigos do Teodoro e Sampaio Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela audiência E? Vamos cantar Quem? O Teodoro e Sampaio, uma moda nova, meu piqui de Goiás Baixa a Goia, que a moda é muito boa Essa é boa Então vamos lá Amigos Ela é bonita, bonita até demais Seu apelido é piqui de Goiás Ela é bonita, bonita até demais Seu apelido é piqui de Goiás É de fechar o começo, pedaço de tentação Seus lábios avermelhados, nem preciso usar batom Esse seu corpo bonito, capaz de me enlouquecer É uma fruta madura, tá na hora de colher Ela é bonita, bonita até demais Seu apelido é piqui de Goiás Ela é bonita, bonita até demais Seu apelido é piqui de Goiás Ela é bonita, bonita até demais Seu apelido é piqui de Goiás Ela é bonita, bonita até demais Seu apelido é pequeno e doirante Sua pele bronzeada tem sabor de sedução Pois essa beleza rara mexeu com o meu coração Quero essa mulher pra mim Eu já tô indo atrás, não volto pro meu estado Sem meu pique de Goiás Ela é bonita, bonita até demais Seu apelido é pique de Goiás Ela é bonita, bonita até demais Seu apelido é pique de Goiás Ela é bonita, bonita até demais Seu apelido é pique de Goiás Ela é bonita, bonita até demais Seu apelido é pique de Goiás É amanhã, o grande dia, o aniversário da van São 31 anos de muito sucesso E para comemorar essa data tão especial A van está com promoções imperdíveis em todos os setores São 10 vezes sem entrada e sem juros E ainda com a promoção pula-pula Clientes do cartão a van Tem o primeiro pagamento só para agosto Na van você encontra a maior variedade de produtos Com qualidade e o que é melhor Com um preço que cabe no seu bolso Confira agora a promoção especial Que a van preparou para amanhã No dia do seu aniversário É amanhã, o aniversário da van São 31 anos de muito sucesso Graças a vocês, amigos, parceiros e clientes E para apresentar a vocês A van preparou uma mega promoção Só amanhã, edredom casal a van Apenas R$ 29,99 É isso mesmo, apenas R$ 29,99 Toda loja em 10 meses Sem entrada e sem juros Clientes do cartão a van Primeiro pagamento só para agosto A van, a loja de departamentos mais completa do Brasil Na van é assim Quem ganha o presente é você Gostou? Então não perca tempo Corra para a van Quero mandar um abraço para os nossos amigos Para o povo de Petrolina No estado de Pernambuco Corra para a van A loja de departamentos mais completa do Brasil Vamos falar da agenda de shows do Teodoro Sampaio Em nome da van Nosso grande parceiro por todo o Brasil Dia 1º de julho Dois vizinhos no estado do Paraná Pela primeira vez aí, hein? Teodoro e Sampaio Marcelo Teodoro Dia 2 de julho Em uma promoção com a Selinalta AMFM Lá na cidade de Vitorino No estado do Paraná Dia 7 de julho Leme, estado de São Paulo Dia 8 de julho Tijucas do Sul No Paraná Dia 15 de julho Três Marias Também em Minas Gerais Dia 16 de julho Ainda lá no estado de Minas Gerais No Francisco Badaró Cidade de Francisco Badaró Dia 20 de julho Aimorés Também no estado mineiro Dia 21 de julho Governador Indenberg Espírito Santo Dia 22 Malacaxeta Minas Gerais E dia 23 Cariacica Espírito Santo Você que dorme mal Sofre de insônia Dores nas costas Problemas na coluna Como hérnia de disco Bico de papagaio Saiba que o grande vilão Da sua saúde Pode ser o seu colchão Por isso você precisa conhecer Slipstar Colchões O melhor pra você E pra sua família É isso mesmo Teodoro Slipstar tem pastilhas medicinais Com 8 terapias Antialérgicos Antiácaros Fungos Bactérias Tem a densidade única E progressiva Que ajuda a corrigir Os vícios de má postura Faz até massagem Que induz você Ao sono reparador Aliviando o estresse O cansaço do dia a dia Ligue 0800 700 8000 E são mais de 22 modelos Na compra do colchão Você ganha dois travesseiros Ligue agora César 0800 700 8000 O colchão de uma vida Nova Estamos aqui mais uma vez Para falar desse produto Sensacional Ômega 3 Da Neoplante E o meu amigo Césinha Vai falar para todo o Brasil Agora Desse produto Sensacional Com muito prazer A gente fala Enquanto você vai dar o recado Vai dando o recado aí Que eu vou tomar um Toma o seu Tá na hora Toma um cedo e uma noite Perfeitamente E você também que está em casa assistindo Você precisa ter as suas mãos O Super Ômega 3 Por quê? Ele é um suplemento Um complemento alimentar As vitaminas Energias Sais minerais Que o nosso organismo precisa Para um bom funcionamento Estão aqui No Super Ômega 3 Da Neoplante Ele é um produto extraído Dos peixes de águas frias e profundas Por isso Ele tem a função De te dar mais disposição Outra coisa importante Também no Super Ômega 3 É que ele é um faxineiro do sangue Ele desobstrui as veias Fazendo com que o sangue Circule por todo o seu corpo Isso vai prevenir Problemas de infarto do miocárdio AVC Problemas de má circulação geral Formigamento nos pés Nas mãos Cãibras Dormências Enfim Ele te ajuda A ter qualidade de vida E é tão fácil Você ter as suas mãos O Super Ômega 3 Da Neoplante Pega o telefone E liga 0800 025 7611 E eu preparei hoje Teodoro Uma super promoção Quem ligar agora Dizendo que está assistindo O programa E adquirir o kit completo Da Neoplante Vai pagar em até Seis vezes No cartão de crédito Tem outras formas De pagamento também Que você pode combinar Com as nossas atendentes Nós vamos mandar Para você junto Esses dois CDs maravilhosos O novo CD do Teodoro Sampaio E o novo CD do Marcelo Teodoro E você recebe Sem pagar o frete Ligue agora 0800 025 7611 Se é da Neoplante A gente garante 0800 025 7611 Ligue agora Estamos de volta Com amigos do Teodoro Sampaio Muito bom Para todo o Brasil Nosso telefone é São Paulo É 1132230198 E o nosso WhatsApp É 11982518855 E você também pode nos encontrar Lá no site Marceloteodoro.com.br Teodoressampaio.com.br As nossas redes sociais Tem os nossos telefones Lá para você contratar O show do Marcelo Teodoro E também do Teodoro E do Sampaio E agora eu quero que você canta Contradições Segura que a moda é boa Amigos Amigos Pra que que eu quero Uma cama de casal Pra uma pessoa só Acordar pela manhã E ver que a solidão No peito é maior Pra que que eu quero Uma sala com sofá Se nem ligo a TV Pra que mesa de jantar Se a minha fome É de amor por você Namoro seus olhos No porta-retrato Pra quebrar o gelo Dessa solidão Pego seu perfume Rondando o meu quarto Pra enganar meu coração Nas contradições Desse amor Nada importa Dou um fim Tudo só pra te esquecer Pra que eu quero Tudo isso em minha volta Se eu não tenho você Pra que que eu quero Me arrumar Fazer a barba E sair por aí Se o seu beijo Deixou o mar Que em minha boca Quem vai olhar Pra mim Pra que que eu quero Esse amor de lacerado Pra me machucar Se uma estrela No meu sonho Veio me dizer Você não vai voltar Namoro seus olhos No porta-retrato Pra quebrar o gelo Dessa solidão Pego seu perfume Rondando o meu quarto Pra enganar meu coração Nas contradições Desse amor Nada importa Dou um fim Tudo só pra te esquecer Pra que eu quero Tudo isso em minha volta Se eu não tenho você Se você quer mais produtividade Para o seu rebanho leiteiro Use Lactopruz Faça como eu Lactopruz é muito bom E quem produz é a Dalkin Nosso grande parceiro Por todo o Brasil Sensacional Nós estamos usando na fazenda No nosso rebanho leiteiro Lactopruz E ele provou que realmente Produz muito mais Use Lactopruz Faça como eu Está à venda em todo o Brasil E eu posso assinar embaixo Atenção Fãs de todo o Brasil Do Teodoro e Sampaio Do Marcelo Teodoro Agora você pode adquirir O kit completo Do Teodoro e Sampaio Que vem também Os produtos Do Marcelo Teodoro Primeiro relógio Depois óculos Camiseta Livro Pendrive Um álbum Com 5 CD E o DVD Que é o famoso 6 em 1 E agora chegou O perfume Paixão proibida Feminino E masculino E também o perfume Ponto G Da música do Marcelo Teodoro Para todas as mulheres De todo o Brasil Ligue agora 0800 940 0565 Repetindo 0800 940 0565 Ligue agora Tem 50 moças bonitas Para atender todos vocês Estamos aguardando A sua ligação O kit completo Do Teodoro e Sampaio No programa Amigos do Teodoro e Sampaio De hoje Vamos falar De reserva legal Eu trouxe um amigo No programa Entende barbaridade Desse assunto É por isso Que ele está aqui Comigo Meu amigo Vitor Tá bom Meu amigo Vitor Tá legal Prazer estar aqui Com você Prazer é todo nosso Receber o amigo Irmão Olha Vamos começar a falar De reserva legal Que é uma coisa Muito interessante Para o Brasil E para o povo Que tem propriedade Por exemplo O CAR Quer dizer o CAR? Então Existia uma lei Ambiental anterior Que era uma verdadeira Confusão Só dava conflito Não era uma lei Operacional E ela obrigava você A ter 20% Da tua propriedade De mata Mais as matas Ciliares ainda Na beira de rio Na beira de nascentes E tinha que ter Então Tinha propriedade Na beira do rio Paraná Do rio Paranapanema Que a propriedade inteira Daí Tinha que ser de mata Sim Então era uma lei Que não pegou Porque ela era uma lei Ilógica Bom Agora veio uma nova lei E criou o CAR Que é um cadastro ambiental rural E trouxe uma porção De avanços Definiu agora O que é reserva legal Objetivamente O que que são As matas Ciliares Ou as áreas De preservação Permanente E agora Para resumir Você tem que ter 20% Da tua área Coberta de mata Seja Na beira do rio Seja nas nascentes Ou seja Áreas em geral Agora ficou igual Para todo mundo Essa lei agora Ela ficou justa Porque todo mundo Tem que ter 20% Com exceção Dos pequenos proprietários Que daí é um pouco diferente Mas Propriedades Médias e grandes Tem que ter 20% Da sua área Coberta de mata Por exemplo Eu já me preparei Já comprei A minha reserva legal E por exemplo O que que vai acontecer Com as pessoas Que vai deixando Vai deixando E pensa que não tem O que fazer É Como a lei anterior Não funcionou E aqui no Brasil Nós temos a mania De achar que as coisas Não vão funcionar Muita gente Está deixando Para depois Mas veja O prazo Para fazer o CAR É agora Final De dezembro 31 de dezembro 2017 Você faz o CAR Até agora E esse é o mesmo prazo Para você regularizar A tua propriedade Então se você não regulariza O que que vai acontecer Você não pode mais Transferir a propriedade Você não pode pegar Financiamento As cooperativas Não vão mais pegar Teu produto O frigorífico Não vai mais pegar Teu boi Então a partir Do ano que vem Começa a se complicar Verdadeiramente A situação Daquela pessoa Que não fizer o CAR E não regularizar A sua propriedade Você que tem alguma dúvida Ligue pra gente 043 33 22 62 76 Olha Você vai ter Todo o esclarecimento Sobre A reserva legal 043 33 22 62 76 Olha Amanhã Segunda-feira Clique pra cá Você vai obter As melhores informações Todas as informações Quero agradecer O irmão de estar aqui No programa E mais vezes Você vai estar com a gente A pessoa Eu não vou fazer Essa lei Não vai dar certo Então Ele fica pensando Errado Porque Como é Obrigatória Vai pagar um preço Muito alto Inclusive Nas áreas De Mata Atlântica Como é o caso Da metade De São Paulo Como é o caso De 98% Do Paraná Mata Atlântica Não tem mata Pra todo mundo Então Quem não fizer Compensação Das suas áreas Quem não comprar Uma área de mata Vai ter problema Vai ter que plantar Mato Na sua área produtiva Vai regar As mudas De árvore nativa Com a lágrima Dos próprios olhos Ligue pra gente Tá legal 043 333 322 6276 Estamos aqui Para falar De um produto Bom de verdade Você que quer Emagrecer Com saúde Use o LA Exatamente O famoso Famoso Ele é a pílula Seca a barriga Vem pra ajudar Você que quer Perder barriga Aliás Perder não Porque quem perde Acha A gente vai ajudar Você de casa A eliminar Uma média De até 6kg De gordura Localizada Na sua cintura Já imaginou Que bacana Você dar adeus Em até 5cm Aqui ó Na linha Da sua cintura Quer que isso Aconteça com você Você tem que dar O primeiro passo Correr pro telefone E ligar no 0800 724 2288 E eliminar Essa verdadeira Bomba relógica Que tá aí ó Amarrada Na sua cintura Já imaginou Que maravilha Fazer um tratamento Saudável Natural Que não tem Contraindicação E ainda ajuda Você a eliminar Grandes vilões Hipertensão Diabetes Colesterol Tem que tomar Uma atitude Agora 0800 724 2288 E o Teodoro Vai trazer a promoção Porque tem promoção CD novo Do Teodoro Sampaio Lançamento E do Marcelo Teodoro L.A. O famoso Seca a barriga Tem que ligar agora 0800 724 2288 Vou fazer em até 6 vezes Sem juros Entrego na porta Da sua residência O frete é grátis Tô pagando pra você Tá esperando o que? Corre pro telefone 0800 724 2288 Ligue agora Estamos de volta Para todo o Brasil Com amigos do Teodoro E Sampaio Sabe quem tá no programa Chico Amado E Chico Amado Segura que a moda é boa Olha que noite estrelada Olha o sorriso da lua Olhos nos olhos Eu fico parado na sua Sua boca ficou tão bonita Com esse batom cor de uva Olha se o tempo virá De beijo na chuva Sua beleza Me fez Ficar tão viciado em você Mesmo sem asas Voei Com aquele beijo No canto da boca Que me deu sem querer Só chegar Perto de você É bom demais Dá conta Fico todo bobo O coração desmonta Eu tenho essa mania Eu tenho essa mania De te conquistar A esse olhar Me olhando de lado Com o cara de santa Todo dia a dia Sempre a gente apronta Um jeito diferente Pra poder se amar Só chegar Perto de você É bom demais Dá conta Fico todo bobo O coração desmonta Eu tenho essa mania Eu tenho essa mania De te conquistar A esse olhar Me olhando de lado Com o cara de santa Todo dia a dia Sempre a gente apronta Um jeito diferente Pra poder se amar Sua beleza Me fez Ficar tão viciada em você Mesmo sem asas Voe Com aquele beijo Com aquele beijo No cantor da boca Que me deu Sem querer Só chegar Perto de você É bom demais Dá conta Fico todo bobo O coração desmonta Eu tenho essa mania De te conquistar A esse olhar Me olhando de lado Com o cara de santa Todo dia a dia Sempre a gente apronta Um jeito diferente Pra poder se amar Só chegar Perto de você É bom demais Na conta Fico todo bobo O coração desmonta Eu tenho essa mania De te conquistar A esse olhar Eu tenho essa mania E olhando de lado Com o cara de santa Todo dia a dia Sempre a gente apronta Um jeito diferente Pra poder se amar Todo dia a dia Sempre a gente apronta Um jeito diferente Pra poder se amar Estamos aqui mais uma vez Para falar desse produto Sensacional Ômega 3 Da Neoplante E o meu amigo Cezinha Vai falar para todo o Brasil Agora Desse produto Sensacional Oi Doutor Foi muito prazer A gente fala Enquanto você vai dar o recado Vai dando o recado Que eu vou tomar um Toma o seu Tá na hora Toma um cedo E uma noite Perfeitamente E você também Que tá em casa assistindo Você precisa ter as suas mãos O Super Ômega 3 Porque ele é um suplemento Um complemento alimentar As vitaminas Energias Sais minerais Que o nosso organismo Precisa pra um bom funcionamento Estão aqui No Super Ômega 3 Da Neoplante Ele é um produto extraído Dos peixes De águas frias e profundas Por isso Ele tem a função De te dar mais disposição Outra coisa importante Também no Super Ômega 3 É que ele é um faxineiro Do sangue Ele desobstrui as veias Fazendo com que o sangue Circule por todos Do seu corpo Isso vai prevenir Problemas de infarto Do miocárdio AVC Problemas de má circulação geral Formigamento nos pés Nas mãos Câimbras Dormências Enfim Ele te ajuda A ter qualidade de vida E é tão fácil Você ter as suas mãos O Super Ômega 3 Frete Teodoro Você sabia que uma pessoa Com 60 anos Ela dormiu pelo menos Por que? Este colchão Também vai alinhar Brasil 0800 0800 708000 O controle remoto 3 em 1 3 em 1 São 4 CDs Da dupla Teodoro e Sampaio 1 CD do Marcelo Teodoro E o DVD Com os 30 anos de carreira Do Teodoro e Sampaio É um presente especial pra você Mas tem que ligar Adquirir o colchão Você recebe junto Este presentaço 0800 708000 Slipstar O melhor colchão Do Brasil Garçom Me traga mais uma cerveja Porque hoje com certeza Quero me embriagar Afogar a minha mágoa Meu despeito Uma dor dentro do peito Que machuca sem parar Não me julgue como um pobre coitado Porque eu fui o culpado Por estar sofrendo assim Cometi um grande erro maltratei O amor que eu jorei Pra ser feliz até o fim De vergonha Não te peço Pra voltar Outra chance De pedir Sei que não posso Pra acabar com a solidão Eu me conforto Namorando Quadra é vida E beijando A boca do povo De vergonha Não te peço Pra voltar Outra chance De pedir Sei que não posso Pra acabar com a solidão Eu me conforto Namorando Quadra é vida E beijando A boca do povo Garçom Me traga mais uma cerveja Porque hoje com certeza Quero me embriagar Afogar a minha mágoa Meu despeito Uma dor dentro do peito Que machuca sem parar Não me julgue como um pobre coitado Porque eu fui o culpado Por estar sofrendo assim Cometi um grande erro Maltratei O amor que eu jorei Pra ser feliz até o fim De vergonha Não te peço Pra voltar Outra chance De pedir Sei que não posso Pra acabar com a solidão Eu me conforto Namorando Quadra é vida E beijando A boca do povo De vergonha Não te peço Pra voltar Outra chance De pedir Sei que não posso Pra acabar com a solidão Eu me conforto Namorando Quadra é vida E beijando A boca do povo Se você quer mais produtividade Para o seu rebanho leiteiro Use Lactopruz Faça como eu Lactopruz é muito bom E quem produz é a Dalkin Nosso grande parceiro Por todo o Brasil Sensacional Nós estamos usando na fazenda No nosso rebanho leiteiro Lactopruz E ele provou que realmente Produz muito mais Use Lactopruz Faça como eu Está à venda Em todo o Brasil E eu posso assinar Embaixo Estamos aqui pra falar De coisa boa Falar de saúde E de um produto sensacional Nosso Gricoervos Meu amigo João Geraldo Teodoro Esse Gricoervos É bom demais É sucesso total Pra você que é glicêmico Que já utiliza o produto E já recomenda Quantas pessoas que ligam pra nós Teodoro Que o seu Pedro A Dona Maria comprou E fala Olha, liga a Lara Botânica E compra Que faz muito bem Super produto Pra você que é glicêmico Controle o seu diabetes Controle o seu nível de açúcar No sangue Com um produto 100% natural Um produto natural Que vai fazer você viver Muito melhor Você sabe Você que é diabético Essa doença traiçoeira Essa doença perigosa Que ela não avisa Ela não dói Ela é silenciosa Ela é silenciosa Ela vem te devagarzinho Mexendo com todo o metabolismo teu Você tem dificuldade Na hora do seu prazer sexual Na alimentação Enfim É uma série de coisas Dores no corpo Dores nas juntas Tudo isso por quê? Por causa do diabetes Por causa da diferença Por causa do açúcar no sangue Que tá aí te prejudicando Então, liga lá 0800 724 2288 0800 724 2288 E adquira o seu Glicoervas Pra você ter uma vida Muito melhor E muito mais saudável E ligando agora Tem presente Com certeza O novo CD Do Marcelo Teodoro E do Teodoro Sampaio É isso aí Brasil Glicoervas O programa Amigos do Teodoro Sampaio Estou recebendo no programa Dos grandes amigos O Maravilha e o Cassiano Tá bom, Maravilha? Tudo, filho Tudo, Cassiano? Beleza, cara? É um especial da primeira O seu telefone É 051 Área 99983 4723 Às vezes a gente erra E fala o telefone do amigo O meu amigo Cassiano Às vezes acontece isso aí Não esquece de eu, né? Bom, eu quero que Eu vou fazer um pedido Aquela música gaúcha Que vocês cantaram no programa Um outro programa Eu quero que cante ela hoje aqui Ah, eu sei Eu quero que tu gostou Eu achei bom demais Entreverado na dança Segura que a moda é boa Maravilha e Cassiano Para todo o Brasil Segura Me ajeitei que nem monarca No trono do meu matungo E me fornei noite adentro Varejando algum sorongo E quando eu saio pra farra Não importa o tempo feio Basta ouvir o som de gaita Quando o gaiteiro é taita Conheço pelo floreio Eu fico louco Quando vejo uma festança Pato palmas e sapateio Igualzinho uma criança Sou dançador de verdade Que só me sinto à vontade Entreverado na dança Ao bater na ferradura E ao rangido da carona De repente entreverou-se De repente entreverou-se Um gemido de cordiona Era tudo que eu queria Achei um baile de rancho Achei um baile de rancho Entreverado na dança Eu ali passei a noite Na maior animação Dançando sorte e rancheira Falsa tango e vaneirão De manhã voltei ao trono Do meu pingo marchador O compromisso me chama E eu voltei trazendo a fama De gaúcho dançador Eu fico louco Quando vejo uma festança Pato palmas e sapateio Igualzinho uma criança Sou dançador de verdade Que só me sinto à vontade Entreverado na dança Mais uma vez estamos aqui no programa Para falar desse produto Que é muito bom Está dando muito resultado Todas as pessoas que estão fazendo uso do produto Está gostando demais E está dando um grande resultado L.A. O famoso seca-barriga E traz resultado Funciona de verdade Tanto é que a gente tem até uma pessoa especial hoje aqui Para a gente mostrar para o pessoal de casa Não é mesmo, Teodoro? Depoimentos de pessoas que estão usando E está muito feliz Vamos ver? Meu nome é Ana Beatriz Eu tenho 33 anos E eu comecei a tomar porque eu engordei muito Eu estava usando Eu sempre usei a vida toda o manequim 36 E pulei para o 42 Eu passei por vários problemas Fiquei muito ansiosa Engordei muito Fui em vários médicos Fiz vários tipos de dieta Tomei outras medicações E não emagreci Com a pílula seca-barriga Cinco meses já Que eu estou fazendo tratamento Em dois meses eu emagreci 15 quilos E fazem três meses que eu parei de tomar E não engordei Que esse é o grande diferencial E sem aqueles efeitos colaterais Que quem já tomou essas medicações Que hoje tem umas que são até proibidas Sabe Então com a pílula eu realmente indico Recomendo para todo mundo Pensa Eu pulei do manequim 42 E voltei para o 36 De 15 anos atrás Então não tem preço Eu realmente indico para todo mundo Vale muito a pena Você quer emagrecer também? Emagrecer com saúde? Tem que tomar atitude agora É só ligar no 0800-724-2288 E aproveitar a promoção imperdível Você vai comprar hoje o seu kit E recebe de presente O que que recebe, Teodoro? O novo lançamento em CD Do Teodoro Sampaio e do Marcelo Teodoro É presente especial A gente vai parcelar suas compras Em até seis vezes sem juros Em qualquer cartão de crédito Recebe em casa com frete grátis Tá esperando o que? Para você ligar e emagrecer Até seis quilos em apenas um mês É fantástico Tem que tomar iniciativa e liga agora No 0800-724-2288 Estamos aguardando a sua ligação De qualquer parte do nosso país Estou aqui mais uma vez Para falar da Coima Essa maravilha Troncos e balanças Tem que ter a nossa marca Coima O tronco sertanejo é sensacional A Coima pensou e pensa muito No grande e no pequeno produtor Você quer saber mais sobre a Coima? Acesse agora mesmo www.coima.com.br Coima Qualidade que pesa exato Aqui o peso é bruto Coima Levante a cabeça Meu bem Sente aqui comigo Vamos conversar Qual a razão Da sua mudança Eu sempre te dei Amor e esperança Tenho mil motivos Pra te perguntar Por que me tratar Com tanta indiferença Você mudou Da água pro vinho A maior tristeza De um homem casado É deitar na cama E olhar ao lado Ver sua mulher Fugir dos seus carinhos Me olhe de frente Quero ver seu rosto Levante a cabeça E fale comigo Que mal que te fiz Para merecer De você o castigo Não vamos tapar O sol com a peneira Seu olhar me diz Que já não me quer De hoje em diante Tudo vai mudar E eu vou te chamar De minha ex-mulher Por que me tratar Com tanta indiferença Você mudou Da água pro vinho A maior tristeza De um homem casado É deitar na cama E olhar ao lado Ver sua mulher Fugir dos seus carinhos Me olhe de frente Quero ver seu rosto Levante a cabeça E fale comigo Que mal que te fiz Para merecer De você o castigo Não vamos tapar O sol com a peneira Seu olhar me diz Que já não me quer De hoje em diante Tudo vai mudar E eu vou te chamar De minha ex-mulher É amanhã O grande dia O aniversário da van São 31 anos De muito sucesso E para comemorar Essa data tão especial A van está com promoções Imperdíveis Em todos os setores São 10 vezes Sem entrada E sem juros E ainda Com a promoção Pula-pula Clientes do cartão A van Tem o primeiro pagamento Só para agosto Na van Você encontra A maior variedade De produtos Com qualidade E o que é melhor Com um preço Que cabe no seu bolso Confira agora A promoção especial Que a van Preparou Para amanhã No dia Do seu aniversário É amanhã O aniversário da van São 31 anos De muito sucesso Graças a vocês Amigos Parceiros E clientes E para presentear vocês A van preparou Uma mega promoção Só amanhã Edredom casal A van Apenas 29,99 É isso mesmo Apenas 29,99 Toda loja Toda loja em 10 meses Sem entrada E sem juros Clientes do cartão A van Primeiro pagamento Só para agosto A van A loja de departamentos Mais completa do Brasil Na van É assim Quem ganha o presente É você Gostou? Então não perca tempo Corra para a van Quero mandar um abraço Para os nossos amigos Para o povo De petrolina No estado De Pernambuco Corra para a van A loja de departamentos Mais completa Do Brasil Mais uma vez Estamos aqui no programa Para falar desse produto Que é muito bom Está dando muito resultado Todas as pessoas Que estão fazendo uso Do produto Está gostando demais E está dando um grande resultado LA O famoso Seca a barriga E traz resultado Funciona de verdade Tanto é Que a gente tem até Uma pessoa especial hoje Aqui Para a gente mostrar Para o pessoal de casa Não é mesmo Teodoro? Depoimentos de pessoas Que estão usando E está muito feliz Vamos ver? Meu nome é Ana Beatriz Eu tenho 33 anos E eu comecei a tomar Porque eu engordei muito Eu estava usando Eu sempre usei a vida toda O manequim 36 E pulei para o 42 Eu passei por vários problemas Fiquei muito ansiosa Engordei muito Fui em vários médicos Fiz vários tipos de dieta Tomei outras medicações E não emagreci Com a pílula seca a barriga Há 5 meses já Que eu estou fazendo tratamento Em 2 meses Eu emagreci 15 quilos E fazem 3 meses Que eu parei de tomar E não engordei Que esse É o grande diferencial E sem aqueles Efeitos colaterais Que quem já tomou Essas medicações Que hoje tem umas Que são até proibidas Sabe Então com a pílula Eu realmente Indico Recomendo para todo mundo Pensa Eu pulei do manequim 42 E voltei para o 36 De 15 anos atrás Então não tem preço Eu realmente indico Para todo mundo Vale muito a pena Você quer emagrecer também Emagrecer com saúde Tem que tomar atitude agora É só ligar no 0800 724 2288 E aproveitar a promoção Imperdível Você vai comprar hoje O seu kit E recebe de presente O que que recebe Teodoro? O novo lançamento em CD Do Teodoro Sampaio E do Marcelo Teodoro É presente especial A gente vai parcelar suas compras Em até 6 vezes sem juros Em qualquer cartão de crédito Recebe em casa Com frete grátis Está esperando o que Para você ligar E emagrecer até 6 quilos Em apenas um mês É fantástico Tem que tomar iniciativa E liga agora No 0800 724 2288 Estamos aguardando A sua ligação De qualquer parte Do nosso país Atenção Fãs de todo o Brasil Do Teodoro Sampaio E do Marcelo Teodoro Agora você pode adquirir O kit completo Do Teodoro Sampaio Que vem também Os produtos do Marcelo Teodoro Primeiro relógio Depois óculos Camiseta Livro Pendrive Um álbum com 5 CD E o DVD Que é o famoso 6 em 1 E agora chegou O perfume Paixão proibida Feminino E masculino E também o perfume Ponto G Da música Do Marcelo Teodoro Para todas as mulheres De todo o Brasil Ligue agora 0800 940 05 65 Repetindo 0800 940 05 65 Ligue agora Tem 50 moças bonitas Para atender todos vocês Estamos aguardando A sua ligação O kit completo Do Teodoro Sampaio Estamos de volta Com o Amigos Do Teodoro Sampaio Acertou Acertou a câmera Eu quero que você Canta a moda Qual a moda? Eu quero que você Canta o cara Tá ferrado Pode ser Vamos lá Amigos 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 Ela me ligou Dizendo que Lagou do namorado Cara tá ferrado Cara tá ferrado Falou que o cara é chato Arrugante e enjoado Cara tá ferrado Cara tá ferrado Que lagou do mal Um dia antes do noivado Cara tá ferrado Cara tá ferrado Que sua felicidade É que eu tô sempre do seu lado Cara tá ferrado Cara tá ferrado Ela também me disse Que o cara tá internado Que a depressão é feia Tô com pena do coitado Que o suíudo tá morrendo Que os seus dias tá contado O cara tá ferrado 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 Ele merece uma só O pedó é uma ova Se ele tá com o pé na cova Se ele tá com o pé na cova É culpa do safado Ele merece uma só O pedó é uma ova Se ele tá com o pé na cova É culpa do safado O cara tá fu Silado O cara tá ferrado Ai, ai, ai O cara tá fu Ela me ligou dizendo Que largou do namorado O cara tá ferrado O cara tá ferrado Falou que o cara é chato Uma ocante enjoado O cara tá ferrado O cara tá ferrado Que largou do mal um dia Antes do noivado O cara tá ferrado O cara tá ferrado Que sua felicidade É que eu tô sempre do seu lado O cara tá ferrado O cara tá ferrado Ela também me disse Que o cara tá internado Que a depressão é feia Tô com pena do coitado Que o zuiudo tá morrendo Que o seu dia está contado O cara tá ferrado O cara tá ferrado O cara tá ferrado Ele merece uma sova Tedói é uma ova Se ele tá com o pé na cova É culpa do safado Ele merece uma sova Tedói é uma ova Se ele tá com o pé na cova É culpa do safado O cara tá fu Silado O cara tá ferrado Ai, ai, ai O cara tá fu Nhanhado O cara tá ferrado 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 Ele merece uma sova Tedói é uma ova Se ele tá com o pé na cova É culpa do safado Ele merece uma sova Tedói é uma ova Se ele tá com o pé na cova É culpa do safado O cara tá fu Silado O cara tá ferrado Ai, 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 o cara tá furo, o cara tá ferrado Vamos falar da agenda de shows do Teodoro e Sampaio Em nome da Havan, nosso grande parceiro por todo o Brasil Dia 1º de julho, dois vizinhos no estado do Paraná Pela primeira vez aí, hein, Teodoro e Sampaio, Marcelo Teodoro Dia 2 de julho, em uma promoção com a Selinalta AM FM Lá na cidade de Vitorino, no estado do Paraná Dia 7 de julho, Leme, estado de São Paulo Dia 8 de julho, Tijucas do Sul, no Paraná Dia 15 de julho, Três Marias, também em Minas Gerais Dia 16 de julho, ainda lá no estado de Minas Gerais, no Francisco Badaró Cidade de Francisco Badaró Dia 20 de julho, Aimorés, também no estado do Mineiro Dia 21 de julho, Governador Indenberg, Espírito Santo Dia 22, Malacaxeta, Minas Gerais E dia 23, Cariacica, Espírito Santo Vamos falar aqui no programa mais uma vez desse produto sensacional Que a gente indica aqui pra todas as pessoas que tem o tal problema do diabetes João Geral Teodoro, Brasil, toma nós aqui de novo falando do nosso glicoervas Pra você que tem problema de glicemia Pra você que tem alteração de açúcar no sangue Sabe muito bem do que nós estamos falando Pergunte pra quem já usou Quantas indicações nós temos, Teodoro De pessoas que adquirem o produto e passam pros seus amigos Meu amigo, diabetes é uma doença silenciosa, perigosa, traiçoeira Glicoervas, um produto 100% natural Que você vai tomar duas vezes ao dia E vai combater o seu diabetes Vai nivelar o seu nível de glicose no sangue Ligue agora pro 0800 724 2288 Vão ter lá as meninas e os rapazes pra atender vocês com todo carinho E explicar certinho como funciona o nosso glicoervas E mais, tem um super presente O lançamento novo do Teodoro e Sampaio E também do Marcelo Teodoro É isso aí, Brasil A Matsuda Nutrição Animal apresenta o programa Desempenho Máximo Que tem como objetivo a lucratividade do produtor O programa Desempenho Máximo foi desenvolvido para potencializar os resultados na produção de bezerros E para isso, o Departamento Técnico de Nutrição Animal formulou um programa completo com a mais alta tecnologia do mercado O programa é destinado a 5 diferentes sistemas de produção Mais bezerros Mais carne a pasto Mais carne confinamento Mais leite a pasto E mais leite intensivo Programa Desempenho Máximo Matsuda Estratégias nutricionais para aumentar o seu rendimento Matsuda Quem usa não muda Matsuda Marcelo Teodoro Tem que ver que judieira que ela faz comigo Tem que ver que judieira que ela me faz Leve este grande show para a sua festa Me perdoa, eu não estou te enganando Ligue 11-3223-0198 Marcelo Teodoro Aqui é o Amigos do Teodoro e Sampaio, você fazendo companhia para a gente Muito obrigado pelo seu carinho Obrigado a todos vocês que assistem e curtem o nosso programa, o nosso trabalho Teodoro, Sampaio, Marcelo Teodoro, enfim Todos nós, um grande beijo para todos vocês Trazer mais moda? Vamos lá Teodoro e Sampaio Teodoro e Sampaio cantando Vida Dura Amigos Vida Dura, meu Deus que pendura Eu não faço loucura, mas me sinto mal Passa um mês, passa anos e anos E a coisa não muda, tá sempre igual O salário do jeito que dá Já deixei de comprar, miudeza em geral Vivo bravo, feito uma cobra no bolso Não sobra um bendito real Fim de mês eu recebo salário e de novo eu saio para as contas acertar Mês passado eu paguei o mercado, esse mês eu não pago, vai ter que esperar Tá quitando a farmácia e o barzinho, eu reparto um pouquinho pra ninguém chorar Não paguei nem o dízimo da igreja, gastei com cerveja, Deus vai perdoar Desespero é quando acontece que alguém amanhece meio doente Se a doença mata devagar, o valor da consulta mata de repente Então vai lá pro INPS Nem bem amanhece tem trinta na frente O doutor na cadeira se ajeita Rapisca a receita e nem olha pra gente Fui atrás de um rabo de saia pra quebrar o estresse dessa vida cruel Eu noitei com uma moça tão linda do cabelo preto e os lábios de mel Uma noite de pura orgia, eu me divertia fazendo escarção A alegria durou só um pouquinho, voltou o chequinho que eu dei no motel Passou tempo, tudo permanece, não acontece nada de novo Poderoso come estrogonofe, a mistura do pobre é um pedaço de ovo Quando escuto o governo anunciando que tá preparando um pacote novo Se prepare, compadre, comadre, lá vem mais pimenta no rabo do povo Vamos ao final de mais um Amigos do Teodoro e Sampaio Abração do Teodoro Abração do Sampaio Abração do Marcelo Vamos embora Tchau gente, obrigado, o programa acabou Beijo pra todo mundo, fique com Deus Tchau, tchau Brasil Um certo dia quando em casa eu chegava Bati na porta, mas ela não me atendeu Só um bilhete Amigos do Teodoro e Sampaio Oferecimento Havan, é tudo de bom Slipstar, o colchão de uma vida nova Amigos do Teodoro